Acabou a espera! O último capítulo é a finalíssima! Duas equipes que sobreviveram até aqui, uma só pra sair campeã! Se piscar o olho, você perde! Fique ligado, venha com a gente! Pra você ligado na tela da EA Sports, que dia! Jogo de ida da grande decisão! Essa energia que contagia todos nós! Eu, Gustavo Villani, aqui na cabine ao lado do comentarista Caio Ribeiro! Teremos muita emoção, assim esperamos! Vamos nessa! É São Paulo e Clube Atlético Mineiro! É o primeiro jogo de um confronto que tá todo mundo esperando desde que a competição começou! O importante pros dois times é que eles não entrem tensos! Tem o jogo de hoje e mais a partida de volta! Confiram a escalação do Tricolor! O São Paulo tá pronto pro jogo! A opção tática é o 4-1-2-1-2! O meio campo que não joga em linha, Caio! E desafoga um pouco os laterais, já que os meias podem atuar ali pelo lado também! Mas eles têm que dar combate lá na frente e serem rápidos na recomposição pra ajudar a defesa! Olha o galão da massa na tela pra você! Esse é o 4-5-1! É o esquema tático dele, Caio me conta! Eu gosto, Villani! Sem a bola o time fecha bem! Tem nove na marcação! Com a bola dá pra chegar com seis na frente! Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque! Caio, falando um pouco sobre a história do galo! Quando o Guilherme chegou do Dinamo de Kiev, não aquele dos anos 90, o centroavante! O Guilherme de 2011! Ele era a contratação mais cara da história do galo! Justificou pra você? O investimento alto sempre aumenta a expectativa e a pressão em cima do atleta, Villani! Eu acho que o Guilherme fez alguns bons jogos! Principalmente no título da Libertadores em 2013! Mas no final, todo mundo imaginava que ele fosse jogar um pouco mais! Tinha potencial pra isso! E deixou um pouquinho a desejar! Passou de passagem, Caio! Linda jogada individual! Mas tinha cobertura! Ele chega na hora, faz o desarme! Esse cara aí não é destaque da nossa transmissão por acaso, Caio! Quero te ouvir, olho nele! Ele é liso, é rápido demais! Quando coloca a bola na frente, fica difícil da marcação chegar! E o time se manda para o ataque! Tentou afastar o cruzamento, não deu! Segue o lance! Tentou pro gol! 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 1 a 0 é o gol! Seja bem-vindo! Nesse nível de jogo, entregar a bola assim pro adversário é pedir pra tomar o gol! A defesa tentou afastar, mas errou de forma absurda! Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Banda direto! Bloqueio preciso! A bola segue em jogo! Chance jogada fora! Valeu a pressão, intercepta no ataque, finalização bloqueada, finalização nas mãos do goleiro. Recuperaram a bola, e vem ataque, atenção, está marcado o arremesso. Conduz na moral para o ataque, está morto o ataque, já tem bola recuperada. Bola enfiada, quero ver, retoma, afasta o perigo, campo aberto pela frente, defendeu. Eles avançam no campo inimigo. Chega, bloqueia o cruzamento dele. A bola desviou nele e saiu, escanteio marcado. Estava ligado para afastar o escanteio. Outro escanteio por aí. Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. E o lance terminou sem perigo. Roubada limpa para ficar com ela, sem falta. Atenção, bateu! Que defesa! E eles ganham o escanteio. Chance de ampliar o placar magro até aqui. É para fazer! Golaço! Uma pintura! Que isso, cê louco! De bicicleta! A repetição do gol, tirou onda. Que bike foi essa, Caio? Além de ser um lance muito plástico, é difícil demais acertar, Guga. Gol que marca uma carreira. Gol! 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 Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Gol! 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 Sai a bola, é só arremesso. Falta marcada, jogada dura. Será que cabe ao amarelo, juizão? Atenção! Tem chance de contra-ataque. Defendeu o goleiro! No arrojo! Pura coragem, Caio Ribeiro! Foi corajoso e preciso no bote. Pegou só a bola. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. do segundo tempo, autorizar vitragem bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Descida para o ataque Perdeu uma bola Desperdiçou tudo Atenção, cruzamento na boca do gol Oportunidade desperdiçada Oh meu pai Bem, consegue o desarme Não vale, não vale, não vale Impedimento marcado, mas por muito pouco A torcida querendo o chute Nas mãos do goleiro Gira a bola o galo Um, dois, não está mais comigo A diferença é grande no placar Uma defesa fácil para o goleiro Tem opção de passe E eles perdem a posse de bola no ataque Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo Bola por cima, boa visão Quero ver, cruzamento na área E a jogada não rente Sem perigo Preciso para cortar o passe Bola enfiada Bola enfiada Olha a chance Olha só para fazer Se estica como dá e salva Cobra, atenção na área Intercepta a bola no ataque Pega bem O goleiro e salva Ele desce para o ataque na moral Agarra o goleiro Firme, sem rebote E o passe não chega Por pouco É só arremesso Vai mal no passe Dá de graça Para fazer e diminuir Pega o goleiro Levanta para a área Estava ligado para afastar o escanteio Que oportunidade Ele perdeu Estava muito perto O Caio Ele deve ter ficado nervoso Bilani Era uma finalização relativamente fácil Simplificou muito a vida do goleiro Atenção Bola enfiada Defesa bem posicionada Para fazer o corte Faz o corte para dentro Olha só Defesa tranquila Sem susto Está acabando 43, segundo tempo Vai conduzindo a bola Que chance Gol Conta comigo 1, 2, 3 Tá a vida do Freguen São 3 de vantagem Foi uma conclusão precisa E a uma distância Que não deu nenhuma chance Para o goleiro Ele soube achar bem o espaço Ali no meio da marcação Para finalizar para a rede Mostrou excelente visão de jogo Termina o jogo Para confirmar a vitória em casa Eles passam o trator Vilani Vilani Vencer por essa margem de gols Não deixa dúvida Sobre a força ofensiva Que esse time tem Excepcional Não tem outro adjetivo Que atuação monstruosa Caio Ele fez o que a gente espera dele Uma grande partida Vilani Marcou dois gols E foi o protagonista Na vitória do time